E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de CorelDRAW versão X7. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês no CorelDRAW a criar um logotipo, aquele logotipo da Mitsubishi, né? Quais são as técnicas que a gente usa para poder fazer este logotipo. Então, vamos lá. Eu já deixei aqui aberto o meu CorelDRAW X7. Eu vou criar aqui um documento novo. As medidas, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui na folha A4, papel sulfite comum. E vamos lá. Eu vou começar aqui importando a imagem, pressionando aqui Ctrl I. Eu já tenho aqui o logotipo da Mitsubishi, que eu peguei da internet. Aqui está ele bonitinho. E como é que a gente faz, né, para poder reproduzir esse logotipo. É muito simples. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo, nós vamos aqui na ferramenta retângulo e damos dois cliques nela. Vejam que aqui já apareceu o nosso retângulo. Vou aumentar aqui a espessura dele, pessoal. Eu vou apertar aqui a tecla F12. E aqui na largura, tá, o máximo que chega aqui, ó, 25px. Eu vou colocar, eu vou digitar aqui, ó, 100px, ok? Vou dar aqui um OK. Vejam que já ficou mais grossa a nossa borda. Vou pegar a ferramenta Forma e vou puxar aqui os cantinhos para arredondar o nosso retângulo. Prontinho. Bom, outra coisa agora. A gente precisa fazer essa parte de baixo aqui, preta, onde está escrito Mitsubishi Motors. Para isso, pessoal, muito simples. Eu clico aqui no meu objeto. Eu duplico o meu objeto pressionando a tecla Mais. Eu já vou pintar de preto. E agora a gente vai fazer um corte aqui, né, nessa linha para que fique a parte de cima vazia e embaixo preta. Para isso, eu vou usar aqui uma ferramenta chamada Borracha. A gente clica aqui, segura e pega a borracha. Aqui, ao pegar, ela vem aqui na parte superior. A forma dela vem na forma redonda. Nós mudamos para a forma quadrada. E aqui os milímetros eu vou aumentar para 10 milímetros, ok? Notem que aqui, ó, já ficou esse quadradinho. Eu vou clicar mais ou menos aqui na altura, tá, pessoal? Aqui vai ser cortado, né? Mais ou menos aqui, ó. Dou um clique e levo para o outro lado. Para que eu tenha uma precisão, para que essa linha fique horizontalmente, né, reta, Basta segurar a tecla Ctrl, segurando, ó, olha aqui, ó, fica retinha. Ficou reto, eu dou um clique. Prontinho. Ela já fez aí a demarcação e já fez o corte na figura. Volto aqui para a minha seleção. Vou pressionar aqui as teclas Ctrl K. Para quem não sabe, Ctrl K é separar curva. Clico do lado de fora, clico aqui na parte superior e aperto o Delete. Vejam que já ficou certinho aí, tá? Eu vou pegar aqui, eu só vou escurecer um pouquinho mais, pessoal. Vou usar aqui a conta-gotas e vou pegar aqui para deixar preto mesmo, né? Porque o meu está uma cor meia. Pronto. Estava meio cinza escuro. Bom, agora como que a gente faz, pessoal, aqui? Bom, vamos começar aqui pelo texto, né? Mitsubishi Motors. Então, está tudo em letra maiúscula. Então, vamos escrever aqui Mitsubishi. Vou aqui dar uma aumentadinha. No meu Mitsubishi, vou pintar de branco e posicionar aqui embaixo, tá? A gente pode aí trocar a fonte, tá, pessoal? Colocar uma fonte diferente, uma fonte... Pode ser o Arial Black ou a própria Arial mesmo, tá? Eu vou deixar aqui na Arial, que é mais só para exemplificar, tá? Então, para posicionar isso aqui bem no centro, ó. Vou até deixar propositalmente aqui do lado de fora. A gente clica no texto, segura a tecla Shift, clica na parte preta e aperta a letra C. A letra C é usada para centralizar horizontalmente. Clico no Mitsubishi, pressiono mais, puxo aqui para baixo, dou dois cliques e escrevo Motors. Volto para a seleção, vou diminuir pouca coisa aqui o tamanho pela diagonal, tá, gente? Para manter a proporção da palavra. E vou posicionar aqui a altura que eu quero. Segurar aqui no Mitsubishi e letra C de novo, só para confirmar aí a nossa centralização horizontal. Bom, e agora, pessoal, essa parte aqui de cima, tá? Existem algumas formas de fazer, existe a forma mais prática, a forma menos prática. Vamos lá, eu vou começar fazendo o seguinte, nós podemos fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui a nossa ferramenta polígono e aqui na parte superior, notem que a minha já está com três lados, tá? Ou seja, eu vou desenhar aqui, segurando a tecla Ctrl para que saia um triângulo perfeito. Vou colorir de vermelho, né? A cor da Mitsubishi é vermelho, vou voltar para a seleção. Só vou posicionar aqui e pego a ferramenta forma. Ao pegar a forma, nós temos aqui o nó central e os nós dos cantinhos aqui, tá? Entre o nó central e do canto, eu venho aqui na margem e dou dois cliques, ó. Um, dois. E aqui também, um, dois. Então, eu tenho mais dois nós aqui. Esse nó central é que faz a mágica agora, pessoal. Eu clico nele aqui, seguro e, ó. Aqui, ó. Junto aqui no meio. Ah, mas ficou meio torto. Não, tem problema. A gente vem aqui, ó. Nos nozinhos, a gente mexe em um, ele mexe em todos automaticamente, ó. Isso aqui é uma forma bem prática e bem rápida de fazer, tá? Uma das formas, eu já vou mostrar a segunda. Olha aqui, ó. Tá, pessoal? Poderia ser mais ou menos dessa forma. Eu só precisaria dar uns acertos aí, né? Aqui na... Jogar isso aqui mais para baixo, ó, né? Vamos só dar uma acertadinha aqui, ó. E vai ficando legal. Deixar no formato mais de losango. Tá? Aqui, ó. Olha, perfeito. Tá, pessoal? Mais ou menos isso daqui. Porém, eu vou mostrar aí uma outra forma de fazer este efeito. Eu vou deletar. Vamos pegar a ferramenta retângulo. Aliás, desculpa, pessoal. Retângulo, não. Nós vamos pegar de novo a ferramenta polígono. Porém, agora colocaremos quatro lados, tá? Quatro lados, já desenho aqui, ó. Vejam que a figura já sai igual a original, a primeira ali superior, tá? Então, mais ou menos isso daqui. Beleza. Vou voltar para a seleção. Já vou pintar aqui de vermelho. O que a gente faz, ó. Olha como é simples. Eu dou um clique aqui dentro. Pego esse eixo, essa bolinha, e jogo aqui na parte de baixo, ó. Tá? Você pode fazer isso segurando a tecla Ctrl, que ela fica mais precisa. Tá vendo? Quando eu seguro o Ctrl, ó, ela vai somente para as extremidades, ó. Quando eu solto o Ctrl, ela vai para onde eu quero, tá? Mas segurando o Ctrl, eu ponho aqui na parte de baixo. Posiciono o meu mouse aqui na curva, seguro, arrasto. Quando eu vejo que eu quero, a posição que eu quero, mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Assim. Antes de soltar o botão esquerdo do mouse, eu aperto o direito para que faça uma cópia e solto os dois cliques ao mesmo tempo. Então, está feita a primeira cópia. Para fazer o próximo, basta pressionarmos as teclas Ctrl, R. Olha ali, ó. Ele já sai, né, ali onde eu quero. Se ele sair um pouquinho fora, pessoal, eu pego aqui, ó. Jogo um pouquinho para baixo, tá? Aqui eu posso acertar, ó. A angulação dele, tá? Isso aí vocês, na hora que vocês forem trabalhar com a ferramenta, vocês vão perceber e notar como é que funciona. Então, veja que aqui já ficou perfeito. Tá? Então, eu vou selecionar os três aqui. Vou pressionar Ctrl, G para poder agrupar. Vou aumentar aqui um pouquinho. E pronto. Olha aí, pessoal, que legal. Né? Uma maneira bem prática, bem fácil aí. De fazer o logotipo, tá? Existem técnicas. O importante é chegar no resultado final. Não importa como. Porém, se você conhecer um pouco de técnica, conhecer algumas ferramentas, alguns truques aí do CorelDRAW, vai facilitar bastante a vida de vocês. Beleza, pessoal? Então, está aí o nosso logotipo do Mitsubishi. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, clique em gostei. Favoritem, compartilhem, curtam o meu vídeo. E também inscrevam-se no canal. Então, fica aqui o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu, pessoal.